Agora para o setor policial, saindo um pouco da manifestação, vamos agora com o Alfredo Neto, porque um homem que estava na UTI após ser encontrado caído em um pasto, morreu na UTI do Hospital Auxiliadora. Um homem de 43 anos foi encontrado sem vida por um vizinho que chamou o SAMU e constatou, então, que o chamou, obviamente chamou e constatou o óbito nesta madrugada de quinta-feira. Vamos ver. Bom dia, tivemos duas mortes a esclarecer registradas na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A primeira foi no período da tarde. Um homem de 30 anos que estava internado em estado gravíssimo após ser encontrado no pasto de uma fazenda a qual trabalhava, veio a falecer nesta tarde, na tarde de ontem. Ele foi resgatado na semana passada pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Familiares, a esposa da vítima, encontrou o homem caído no pasto após ele sair para fazer o trabalho de campereamento. O homem foi trazido para o Hospital Auxiliador em estado gravíssimo, entubado e, desde então, estava na UTI. Na data de ontem, ele acabou falecendo e a Polícia Civil foi chamada para poder fazer o registro da ocorrência. Já no início da madrugada de hoje, um homem de 43 anos acabou morrendo na cozinha da residência, na rua Coronel João Viana, onde ele estava amarrado com as mãos para trás e também os pés. Em conversa com a Polícia Civil, o médico do SAMU relatou que chegou no local, a vítima estava amarrado e se debatendo. Para os policiais, um vizinho disse que teria testemunhado a vítima passando mal, junto com a mãe da vítima na casa e, assim que chegou, a vítima já estava com as mãos amarradas, por conta de estar se debatendo. E a vítima teria auxiliado a mãe da vítima a amarrar os pés para que a vítima não se debatesse, não continuasse se debatendo. A vítima teria acabado pegando sono e, depois, eles perceberam que a vítima havia morrido, estava com sinais vitais zerados. E aí pediram o apoio do SAMU, que constatou o óbito e solicitou a presença da Polícia Civil.